Com mais informações, dupla de assaltante é presa. Um deles tem 13 anos, uma criança. 13 anos pra mim eu considero uma criança. Eles falam que é adolescente, mas é criança pra mim. Já tá no mundo errado, hein? No mundo dos assaltos. Coloca a reportagem no ar. No começo desse mês de novembro, dois bandidos assaltaram uma cervejaria localizada na Avenida Tuiuti, aqui na cidade de Maringá. Usando capacetes, eles invadem o estabelecimento comercial, colocam a arma na cabeça do comerciante, fazem a limpa no caixa e depois fogem. Ainda na sequência, é possível ver eles fugindo com uma motocicleta. Ficaram parados ali em uma rua paralela e logo depois levaram todo o dinheiro da movimentação do dia desse estabelecimento comercial. Os bandidos voltaram a agir na madrugada desta segunda pra terça-feira. Eles assaltaram uma família, pegaram este veículo Colbat Azul no centro da cidade de Maringá, próximo à Avenida São Paulo. Com o carro, eles foram até a cidade de Sarandí e assaltaram mais uma vez, durante esta madrugada, outro estabelecimento comercial. Novamente uma cervejaria. Só que a diferença é que foi na cidade de Sarandí. Por lá, pegaram 15 caixas de cerveja, refrigerantes e também R$ 150 em dinheiro. Só que agora, a polícia militar estava no encalço deles, porque já teve a informação de que o carro havia sido roubado. Foram até a saída do Contorno Sul, imaginando que os bandidos iriam fugir por ali. Quando eles estavam passando com o veículo Colbat, a polícia militar iniciou a perseguição, que terminou no Conjunto Taís, já próximo à saída do distrito de Iguatemi. Dois assaltantes foram presos. E, para surpresa da polícia, um dos suspeitos é o menor. Agora, 13 anos ele foi apreendido. O outro tem 19 anos e está recolhido aqui, na delegacia da cidade de Maringá, aqui na polícia civil. Suspeito de diversos crimes aqui na cidade de Maringá. Agora, a polícia civil, juntamente com a militar, pede para que a população que foi lesada, assaltada, venha para cá para poder fazer o reconhecimento do suspeito, que pode ter cometido vários crimes de assaltos, furtos, roubos aqui em toda a região de Maringá.